Então eu vou querer estar o final, me encher ela. Francisca perdeu a visão aos 3 anos de idade por causa do sarampo. Hoje ela é maçoterapeuta, mas ainda conta com a ajuda das filhas para desenvolver algumas atividades. Ela aprendeu a leitura em braile com 7 anos, mas quando sai para comer fora de casa, ainda sente dificuldades. Por eles não terem ainda o cardápio em braile, não tem como eu me virar sozinha, né? Aí eu tenho que estar sempre contando com alguém para estar me auxiliando. Desde o início do mês, Francisca e outros 2 mil deficientes visuais de Uberlândia receberam uma novidade. Restaurantes da cidade estão adaptando o cardápio para o braile. Se para algumas pessoas significam apenas folhas em branco, para aqueles que têm deficiência visual, o cardápio em braile significa a conquista da independência. Ah, é maravilhoso, né? A independência é sempre muito bom. A proposta foi feita para estabelecimentos conveniados com o Sindicato Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes e Bares. Cinco empreendimentos da cidade já adotaram, como este restaurante de culinária mineira. Segundo a proprietária, uma forma de cativar os clientes. Nós temos um coração muito grande para receber todas as pessoas, principalmente essas pessoas que têm alguma deficiência nesse sentido. Então a casa já está tomando todas as providências, todos os nossos garçons, a nossa equipe toda vai estar preparado para receber essas pessoas. Enquanto o cardápio convencional pode custar cerca de 10 reais, um impresso em braile chega a valer 300 reais. Investimento que, segundo o coordenador do Convention Piro, é importante ser feito em uma cidade do tamanho de Uberlândia. As pessoas podem ter acesso a um cardápio por escrito, ler, e existe hoje essa tecnologia, né, esse alfabeto, existe essa língua que é Libras, né, o braile também. Por que não trabalhar dessa forma, né, por que não dar um atendimento mais igualitário, né, mais normal para essas pessoas? O braile para os deficientes visuais é um método excelente, infelizmente um método um pouco caro, né, para poder trabalhar. Mas dentro do projeto nós conseguimos contemplar aí alguns bares e restaurantes com a concessão desses cardápios.